MÚSICA E aí, parei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo pra nós falarmos sobre licenças novamente para o Pro Evolution Soccer 2020. Ontem eu postei um vídeo igualzinho a esse, porém, foi falando algumas novas ligas aqui da América Latina que sim, pode estar aparecendo no game. Porém, hoje, apesar de nos tratarmos de licenças novamente, vamos falar sobre times. Sim, e não é qualquer time não, velho. Vamos falar sobre Liverpool, sobre Manchester United, Juventus. Bom, galera, eu vou falar pra vocês alguns indícios que demonstram que, quem sabe, algumas equipes muito populares podem estar deixando o jogo, mas também outras podem sim estar chegando. Sim, galera, muitos rumores, muito interessantes, então fica ligado até o final do vídeo pra você ficar por dentro de tudo que rola. Lembrando, deixa o seu like no começo do vídeo porque vocês sempre apoiam esses vídeos e esse não será diferente. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder nada e ativa o sininho. E bom, Manoel, o que nós temos pra falar no vídeo de hoje? Bom, pessoal, como vocês viram aí no título, iremos falar sobre novos times que podem sim estar licenciados. Eu não vou falar só apenas dos novos times licenciados, porque também tem sim time muito conhecido e muito popular que sim pode, infelizmente, estar deixando o game. Bom, pessoal, vamos começar a falar sobre um time que sim pode estar deixando o game, muito infelizmente. Qual será esse time, Manoel? Sim, pessoal, é um time que até então tem sim parceria com a Konami, pelo menos por esse ano. E esse time, pessoal, não é nada mais, nada menos do que o atual campeão da Champions League. Sim, pessoal, quem sabe o Liverpool sim pode estar deixando o jogo. Sim, pessoal, eles podem perder o Liverpool para a concorrente, a eSports. Porque como vocês sempre sabem, a concorrente que não é nada boba, pessoal, pode sim se aproveitar da boa fase do Liverpool e sim fechar uma parceria e explodir o hype e o marketing para o próximo ano. Porque sim, o contrato estaria se encerrando agora. Bom, na real, nós não temos informações oficiais de até quando iria esse contrato. Porém, na última temporada, o contrato com o Arsenal foi renovado por duas temporadas. Então, o Arsenal segue sim confirmadíssimo para a próxima temporada. E como vocês também sabem, a eSports tem essa parceria com a Premier League. Ou seja, além de ter o licenciamento de todas as equipes, eles também podem sim fazer e fechar com qualquer equipe do torneio. Então sim, pessoal, quem sabe o Liverpool pode estar deixando o jogo. Bom, tem muitas especulações disso no Twitter e no Facebook. Eu vi, mano, unanimidade. Todo mundo falando sobre, todo mundo especulando que o Liverpool pode estar ensinando esse contrato de parceria com a eSports. A eSports também, eu tenho certeza que não é nada boba e vai sim querer aproveitar essa oportunidade. Porém, o que aconteceu? Bom, quem entrar no site oficial do Manchester United, pessoal, vai sim perceber que até um tempo atrás, na aba parceiros, lá onde tem todos os parceiros oficiais da equipe, tinha sim a eSports lá presente. Porém, se vocês forem entrar hoje no site, vocês vão perceber sim que o Manchester United retirou o logo da eSports do seu Twitter oficial. Ou seja, pelo que parece, esse contrato estaria chegando ao fim, essa parceria de exclusividade que eles têm com o Manchester United. Então, o que é mais óbvio de acontecer? Quem sabe sim, porque como vocês sabem, essa parceria que eles têm com a eSports e a Premier League, só dá direito da Konami a utilizar duas equipes do torneio. E atualmente, eles têm o Liverpool e também o Arsenal. O Arsenal sim está confirmadíssimo ir para a próxima versão do jogo. Então, pelo que parece, o Liverpool pode sim estar deixando o game com a chegada do Manchester United, e diz que sim, pessoal, não é mais exclusivo da eSports. Ou seja, eles poderiam sim estar negociando com essa outra equipe. É o mais óbvio de acontecer. Liverpool estar deixando o PES 2020 com a entrada também do Manchester United. Pessoal, não seria tão bacana assim, porque o Liverpool é o atual vencedor da Champions League, e o Manchester United teve uma temporada horrenda, né? Vamos dizer assim, não conseguiu nada mais do que uma sexta colocação no campeonato inglês. Porém, é uma grande equipe com grandes jogadores e que faria muito bem ao jogo e ter essa parceria. Eu acho que o Liverpool, é claro, que sairia melhor, porque está com um hype gigantesco, venceu a Champions League, tem um grande elenco. Porém, o Manchester United também não faria mal nenhum ao jogo. É como vocês sabem, né, pessoal? A parceria entre o clube inglês e a Konami vem de longa data, há muitos anos. E sempre foi uma parceria que deu muito certo para ambos as entidades. Porque alguns anos atrás, pessoal, quem não sabe, a empresa japonesa dominava o continente asiático em jogos virtuais de futebol. E também o clube inglês, que possuía, e sim, possui mais alcance com o continente asiático, chama-se o Manchester United. Tem maior torcida pela área. E também, pessoal, sabemos que o estádio do clube inglês já está, assim, pronto no game, porque já foi, sim, utilizado em versões anteriores. Até no PES 2016, por exemplo. Mas, realmente, não sabemos se valeria a pena fazer essa troca, né, pessoal? A retirada do Liverpool para a entrada do Manchester United no game. Porém, não somos nós que decidimos nada. Teremos que esperar as próximas informações. Fato é que o Manchester United não tem nada mais, não tem mais nenhum obstáculo que impeça dessa parceria acontecer. É claro que, para isso acontecer, alguma das duas equipes, ou o Liverpool ou o Arsenal, teria, sim, que ficar genérica no game para acontecer a entrada do Manchester United. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer nas próximas semanas. O que temos mais, Manoelba? Só temos essa informação? E sim, pessoal, além do contrato do Manchester United, que se encerrou, sim, está se encerrando nesse ano, lembrando também que a Juventus também se acaba nesse ano, ou seja, poderia, sim, vir no jogo, porque a Konami tem, sim, a licença da Serie A, só não tem mesmo a Juventus, porque tem essa exclusividade com a eSports. E também o do Bayern de Munique vai até 2020, ou seja, esse seria o último ano que o Bayern estaria aparecendo de forma exclusiva dentro do FIFA. Ou seja, pode ser, sim, que o Liverpool pode, sim, deixar o pass e entrar outro clube inglês, que pode, sim, ser o Manchester United, porque esse contrato se encerrou esse ano com a eSports. E ano passado também tivemos a renovação do Arsenal por dois anos. Ou seja, o suspense mesmo fica por cima do Liverpool, porque o Arsenal, a não ser que aconteça que nem aconteceu com o Borussia Dortmund, porque eles tinham mais alguns anos de contrato, eles simplesmente romperam, coisa que eu acho que não vai acontecer. Então teremos o Arsenal, sim, confirmado para esse ano, com muito, possivelmente, ou a continuação e a permanência do Liverpool, ou, quem sabe, a chegada do Manchester United. Deixe aqui nos comentários o qual vocês preferem, ou o Liverpool ou o Manchester United. Bom, eu realmente prefiro o Liverpool pelo atual momento que a equipe vem enfrentando, que é muito superior do que a equipe do Manchester, né, pessoal? Mas as duas equipes cairiam muito bem ao game. Quem sabe o Manchester United também, por ter ocorrido uma renovação, né, porque o Liverpool está já há uns dois ou três anos presentes na franquia. Juventus é outra também que está se encerrando, nós não sabemos, nós não temos mais informações, porque muito possivelmente pode, sim, ser renovado, porque eles têm essa forte parceria. Antes era maior, né, pessoal? Quando tinha o Cristiano Ronaldo como garoto propaganda, acabou que eles não são mais garoto propagandas, ou seja, a equipe da Juventus não tem nada, muito de marketing com a EA Sports. Então, quem sabe, sim, eles possam optar por aparecer também no jogo do PES, porque se eles não assinarem contrato de exclusividade com a EA Sports, se eles não renovarem, automaticamente eles irão sim aparecer no PES, porque a Konami, sim, tem o direito da utilização da Série A. Então, sim, pessoal, lembrando que se eles não assinarem esse contrato de exclusividade, se não renovarem com a EA Sports, automaticamente eles virão ser licenciados no PES 2020. Só nos resta aguardar mesmo para ver se esse contrato será ou não renovado. Eu espero que não, eu espero, sim, que a Juventus apareça tanto em PES quanto em FIFA, será muito agregador para as duas empresas e também para toda a comunidade que joga os dois jogos. Então, seria muito interessante ter a presença do Manchester United e também da equipe da Juventus. Lembrando que o Bayern vai ficar ainda esse ano, pelo menos, com um contrato de exclusividade com a EA Sports, se encerrando no ano que vem. Então, só nos resta aguardar mesmo, pessoal, porque o vídeo de hoje foi só isso mesmo, foi só para falar dessas informações que são, sim, oficiais. Lembrando que não tem nada confirmado de que o Manchester United virá. Fato é que o que é confirmado até o momento é que esse contrato se encerrou e, pelo que parece, não será renovado. Então, teremos, sim, que esperar a E3, que estará a ser ocorrendo daqui a quatro diazinhos e lá teremos mais informações oficiais do jogo. Lembrando, pessoal, que amanhã ocorrerá, sim, a EA Play, então eu trarei, sim, muitas informações sobre o FIFA, sairá trailer, sairá de tudo e você irá conferir aqui no canal. Então, deixa o seu like também, se inscreve aqui para não perder nadinha sobre o assunto. Lembrando que eu vou conferir também tudo que for saindo sobre Pro Evolution Soccer, então é importantíssimo você estar inscrito no canal. Eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.